Música Meu nome é Michel Osmo, sou de Recife, sou um dos cofundadores do coletivo Põe Quinta, sou artista de rua, produtor cultural, ilustrador, sou um artista que ilustra a vida ribeirinha, falo da nossa fauna e flora. Quando conheço o projeto, reforço as esperanças, porque é saber que tem parceiros, tem pessoas que trazem uma chamada maior por essa questão dos oceanos, e acho que foi muito bacana misturar os universos, porque a arte de rua é a comunicação. Então, os desenhos nascem, na verdade, na minha comunidade, são muito a questão de um diálogo que eu tenho com as pessoas. Quis trazer um pouco do tubarão, o tubarão cabeça chata, que é uma espécie que foi muito prejudicada com as construções que fizeram suave e tal, e aí mudou todo o ecossistema, e aí por isso hoje o Recife tem um dos maiores índices de ataque do mundo. É interessante, é interessante que isso é uma questão, assim, que a galera joga para o tubarão para esconder outras questões de agressão ao meio ambiente, né? E aí eu escolho um local onde é um templo, né? Entre as que é um templo do grafite, na Europa, que é o Spot 13, que recebe aí uma galera anualmente, aí visita e tal, é uma ocupação. É um pico que eu sempre quis pintar, achei importante unir essa causa, esse assunto, porque fala muito sobre minha terra, sobre as questões daqui. E aí 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 E aí